A vida inteira, eu, minha mãe e meu pai sempre fomos muito pobres e sempre moramos de favor na casa dos outros. A gente morava na casa do meu primo, mas mataram o meu primo assassinado, então a gente foi morar na fundiária do meu tio. Pra quem não sabe, fundiária é mato, plantação. A gente foi morar no sítio dessa plantação até pro meu pai poder trabalhar. Eu tinha 9 anos de idade quando a gente mudou pra esse sítio e eu lembro que chegou meu tio, meu primo e uns amigos do meu primo que eram um pouco mais velhos. E minha mãe mandou eu ir cortar cana pra gente poder fazer um suco, fazer umas coisas que minha mãe sempre puxou caldo de cana, ela tinha máquina. E o amigo do meu primo foi comigo. Na verdade, ele não foi comigo, ele foi atrás de mim. E quando eu cheguei lá no canavial que eu tava pra cortar as canas, ele me puxou. E no que ele me puxou, ele tentou passar a mão no meu corpo. Na verdade, ele passou. Só que eu assustei porque eu senti medo e o medo fez com que eu tivesse reação. E eu saí correndo, eu saí correndo, saí correndo e eu fiquei com muito medo e eu voltei, né? E minha mãe me perguntou onde que estavam as canas e eu falei que o menino ia trazer. E eu não consegui contar pra minha mãe. Eu não consegui falar o que tinha acontecido e também ninguém me perguntou. Até porque eu não sabia o que tinha acontecido pra eu falar, né? Ele veio, trouxe as canas e ele me pediu desculpa. Ele falou desculpa que não queria ter me puxado e me assustado. E eu saí de perto dele e não ficava perto desse menino de jeito nenhum. No mesmo ano, o tempo passou, chegou na época das férias e o meu primo, esse, né? Filho do meu tio, vinha sempre passar as férias no sítio. E aí a gente tava lá, minha mãe mandou a gente catar uns milho pra fazer janta. E no que eu fui pegar o milho com ele, ele começou a falar pra mim, pra gente brincar. Eu ainda tinha nove anos de idade. Ele começou a falar que queria brincar de papai e mamãe comigo. E eu já não gostei dessa ideia e ele veio pra cima de mim. Na tentativa também de pegar no meu corpo, de passar a maminha. Naquele momento eu de novo saí correndo, só que eu fiquei muito espantada. Eu fiquei com medo porque já tava mais escuro, meu primo era mais forte, né? E quando eu cheguei, eu cheguei tão espantada assim, sabe? E minha mãe viu que eu tava espantada, perguntou o que que foi e eu falei pra ela que nada. E ela, sabe, não deu muita moral de novo. E eu morria de medo de ficar perto desse meu primo. Mas graças a Deus também, ele não chegou a tentar mais nada comigo. O tempo passou, né? Minha mãe engravidou, teve meu irmãozinho. Eu já tava com uns 12 anos de idade. Meu irmão ainda era pequenininho, tinha mais ou menos uns 3 aninhos. E na nossa casa, como eu disse, era sítio, não tinha porta, era cortina. Casa bem de roça mesmo. Minha mãe passou mal e ficou internada no hospital. E eu, né, fiquei responsável de cuidar do meu irmão. Eu lembro que eu tinha deitado com ele pra dormir, meu irmão tinha dormido e meu pai me acordou. E me chamou pra ir lá no quarto dele. Quando eu cheguei no quarto do meu pai, meu pai simplesmente tirou uma nota de dinheiro do bolso. Me deu essa nota de dinheiro. E pediu pra eu abaixar o meu short porque ele queria me dar uma lambida. Pra ser sincera, eu só lembro que eu comecei a chorar muito falando pra ele que eu não queria. E ele mesmo assim tentou fazer a força. E foi quando eu gritei. E no que eu gritei, ele assustou, eu acho. E eu corri pro quarto do meu irmão e comecei a sacudir o meu irmãozinho pra ele acordar. Pro meu irmãozinho pequenininho não me deixar sozinha. E olha que eu já era maiorzinha, né? Mas eu pensei, se ele tiver acordado, meu pai não vai ter coragem de fazer nada na frente dele. E o meu pai chegou dentro do quarto, ele abriu a cortina e falou assim pra mim. Se você não quiser que eu arranca a sua cabeça, você fica calada. Senão eu vou arrancar a sua, da sua mãe e do seu irmão. E eu fiquei muito assustada com aquela situação. Eu fiquei muito, muito assustada com o que tinha acontecido. Eu não preguei o olho a noite inteira com medo do meu pai voltar ou tentar fazer alguma coisa de novo. Não dormi. E no outro dia quando a minha mãe chegou, eu não aguentei. Eu falei pra ela que o meu pai tinha me dado dinheiro e que o meu pai tentou fazer comigo. Minha mãe discutiu com o meu pai e o que ele falou pra ela? Que eu não era filha dele de sangue. De fato, eu não sou filha dele. Eu sou filha de outra pessoa, mas foi ele que me criou como pai. E eu respeito ele como pai. Mas ele disse pra minha mãe que a culpa era minha. Porque eu não era filha dele. Ele deixou a minha mãe sentir culpada como se, tipo assim, o preço que ela tivesse que pagar pela situação era aceitar que ele desse em cima de mim, porque quando ele casou com a minha mãe, minha mãe já tinha filho de outro cara. Então, a culpada era a minha mãe de querer casar com ele, sendo que ela já tinha filho de outra mulher. E aí, eu comecei a querer me mutilar. E foi quando a minha mãe me mandou pra casa da minha avó. Cheguei lá na casa da minha avó. Minha tia morava com a minha avó e ela tinha um primo. É, um filho mais velho do que eu, meu primo. E esse meu primo me achava gostosinha. E aí, meu primo também ficava me olhando de canto de olho, ficava me vigiando tomar banho. Era terrível. Parece que todo lugar que eu ia tinha um filho da mãe pra me atrapalhar. E isso fez eu ficar meio que com medo, sabe? Traumatizada de homem, de todo mundo. Nossa Senhora! O pior é que no Natal, na casa dessa minha avó, o marido da minha tia chegou e eu tava sentada no sofá. Ele sentou no sofá e pôs a mão em cima, assim, da minha coxa. Mas não foi, assim, no meu joelho. Foi na minha virilha. Foi na minha coxa, no rumo da minha virilha. E eu olhei, assim, pra ele, sabe? Tipo, tirei a mão dele. Ele pôs de novo e apertou, assim, a minha coxa, sabe? Eu tirei a mão dele de novo. Ele arranhou a minha coxa. E eu fiquei, assim, muito, muito mal de um homem que nunca me viu na vida tentar fazer isso comigo. Só que eu, eu nunca tinha parado pra perceber tudo isso. E com 14 anos, eu voltei a morar na casa da minha mãe. E ali eu me apaixonei e tive minha primeira paixão, de verdade. O primeiro rapaz que eu gostava. E ele era um cara diferente, que eu nunca tinha conhecido antes, assim, a forma dele de ser, de falar e de pensar, de agir, né? Ele tinha um respeito diferente, um jeito de olhar pra mulher diferente. E aí eu pedi pro pai deixar eu namorar. E meu pai falou que ia matar o cara se eu aparecesse com eles lá. Então eu continuei namorando escondido. Só a mãe sabia. E aí eu continuei com ele. Com 15 anos eu pedi de novo que meu pai falava que com 15 deixaria. E meu pai não deixou de novo. Não sei que meu pai sempre foi um alcoólatra. Ele sempre foi um cara que não é exemplo nenhum de homem pra mim. E nisso eu acabei namorando com ele. Até eu fazer 17 anos. A gente namorando meio que escondido. E quando eu fiz 17 anos eu falei, ou agora ele deixa, ou agora eu caso. E acabou que a gente veio morar junto e casar. Eu ainda sou muito nova, né? Eu tenho só 19 anos de idade. Mas eu ainda continuo com esse mesmo rapaz de quando eu tinha 14. O negócio é que eu nunca tinha parado pra prestar atenção na minha própria vida e na minha própria história. Até falar tudo isso. Porque desde a infância eu sou vítima. Desde a infância os rapazes em volta de mim me atacam. Sabe? Parece que onde eu fui eu sofri. E isso faz com que eu tivesse um certo medo de ter filho. E eu tenho medo de engravidar. Eu tenho medo de ser mãe. Eu tenho medo, sabe? De colocar uma criança no mundo. Dela sofrer. De eu não conseguir proteger. De eu não conseguir ser boa o suficiente. Isso me traz bloqueio. E muitas das vezes, por mais que o meu namorado, marido, é um cara incrível e maravilhoso. Eu me sinto bloqueada. Pra várias coisas na vida que eu vou fazer eu sinto que eu sou incapaz. É como se o medo morasse dentro de mim. E uma das coisas que eu mais tenho vontade hoje é de tirar esse sentimento. E de acreditar que no fundo eu mereço ser feliz. Porque eu já fui presenteada com alguém que de fato me faz feliz. Mas talvez eu não faça ele se sentir assim. Oi, Maquettes. Tudo bem com vocês? A gente pega essa história, né? E a gente entende que quando uma história acontece dentro de uma zona rural. Essas pessoas, elas se apropriam de algumas coisas que realmente não faz sentido nenhum. Uma mulher, quando ela engravida e ela não fica num relacionamento e ela se envolve com uma outra pessoa. Ela tem que pensar nos filhos dela. Essa mãe, no caso, ela recebeu a culpa, né? Ela aceitou a desculpa do cara em falar que a filha merecia passar por aquela situação. Não é como se ela tivesse que pagar um preço. Isso é um pensamento ultrapassado. Um pensamento preconceituoso. Um pensamento criminoso. Tudo dessa história tá errado, né? Toda essa história tá errada. Esse cara, ele simplesmente é um agressor. Ele é uma pessoa que despejou em cima de uma criança uma culpa. Por ele não saber se segurar, se controlar e ainda acreditar que a menina merecia passar por essa situação por não ser filha dele e ele ter criado essa menina, né? Então, isso se chama inversão de valores. E quando ele faz essa inversão de valores, ele coloca a vítima como culpada. E esse é um dos maiores, digamos, desculpa de um agressor. Seja agressão física, agressão verbal, agressão doméstica, agressão em escola. A maioria dos agressores, eles tendem a deixar a vítima como culpada, acreditando que eles foram agressivos porque a vítima deu motivo. Porque algo dentro dessa vítima fez com que tocasse dentro e ele é totalmente descontrolado, né? E esse descontrole, ele é totalmente enraizado e é um problema dele. De onde ele veio, de onde ele nasceu, de quem eram os pais dele, de como ele foi criado, né? E acaba que respingou em cima dessa criança. Que hoje carrega o medo dentro dela porque é desde os nove anos, né? O pai dela é o principal porque ele é o doente da história. Digamos, ele deveria ser o herói, né? E ele acaba sendo o maior vilão. Mas quando ela conta que começou no canavial com um amigo e depois foi um primo e depois foi o pai, depois foi o outro primo e depois foi o tio, a gente vê que ela fica com tanto medo interno dentro dela que ela acaba o tempo inteiro ficando com isso na cabeça. Não é que a culpa seja dela. A culpa é das pessoas em volta dela que não acolhem, que não traz uma palavra de amor, de carinho e faz ela se sentir segura. Então, como ela não se sente segura, ela acaba criando dentro dela um medo que ela emana pro universo e infelizmente acaba atraindo pessoas assim. Porque ela já vive dentro de um lar, de uma situação totalmente tóxica e doente, com pessoas tóxicas e doente. Então, ela acaba se conectando com essas pessoas e acaba sofrendo esse impacto. O que eu quero dizer pra essa vítima é que hoje você está em um ambiente seguro. Você está desde os seus 14 anos com alguém que te protege, né? Com alguém que está ao seu lado apenas esperando com que você retribua o seu amor, o seu carinho e a sua confiança. Então, o que falta de verdade é talvez você olhar pra você e começar a se ver com outros olhos, né? Às vezes você se perdoa por fora, mas por dentro você ainda carrega uma culpa. E essa culpa faz com que você não consiga amar o seu parceiro como ele mereça ser amado. Mas isso não é culpa sua, isso é culpa da sua infância. O que você precisa fazer é olhar pra sua versão criança e conversar com ela e dar a ela o que você não tinha. Isso vocês também aprendem lá na mentoria, o Despertar da Borboleta. Dentro do Despertar da Borboleta, que é o curso que eu estou disponibilizando pra vocês, graças a Deus, pra transformar almas, pra curar vidas e pra ver vocês realmente, sabe, saindo dessa dor e brotando e voando e sendo muito feliz, tem esse exercício. O exercício de você abraçar a si mesma, o exercício de você falar com a sua versão criança. Dentro dessa mentoria, eu direciono você com falas, direciono você com exercícios, direciono você pra você conseguir dar ouvidos e dar amor pra sua versão criança, que dentro de você ainda tá com medo. Então, você cresceu, mas a sua criança ainda está dentro de você doente. Então, você precisa se olhar, olhar pra ela, amar essa criança, libertar a criança que está dentro de você, pra você ser uma adulta feliz, tá? Então, gente, aqui no link... Olha, eu falo, eu arrepio, porque eu espero do fundo do meu coração realmente ver vocês vindo no meu Instagram, no meu direct, falando que vocês tiveram a vida de vocês transformadas. Aqui no link do vídeo vai ter pra vocês entrarem num grupo onde eu estou, onde a minha equipe está e ali tem todas as informações desse curso, dessa mentoria que você vai ter acesso direto. Eu vou estar lançando promoções com valores super acessíveis, tá fazendo sorteio pra vocês, pra vocês conseguirem, né, receber esse curso aí, quem sabe, num valor extremamente baixo e ver vocês realmente transformados. Se você também passou por uma situação triste, delicada, de medo, e você sente que algo dentro de você na sua infância precisa de ser ouvido, me manda sua história pra eu contar aqui no canal. Curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.